Nós nos deparamos muitas vezes com certas situações adversas, situações contrárias e muitas vezes nós pensamos que nós estamos sozinhos e você é o tipo de pessoa que já sofreu muitas coisas ruins você já passou por muitas tribulações na sua vida, na sua história e você se questiona, será que Deus é na minha vida? Por que que isso acontece comigo? Eu vejo outras pessoas, inclusive pessoas que nem merecem estar sendo felizes pessoas que nem merecem estar vivendo a vida que estão por serem pessoas ruins, amargas por serem pessoas que não são dignas, até mesmo da misericórdia de Deus tem muitas pessoas que a gente olha e diz isso, né? São pessoas tão ruins que estão roubando, fazendo, acontecendo e elas estão aí prosperando, estão vivendo as suas vidas achando elas que vai ficar assim por muito tempo mas não, Deus é justiça porém a gente não sabe, a gente só contempla elas vivendo e a gente vê a gente passando por certas situações adversas, contrárias por certos lutos, perdas, coisas terríveis e nós, em nossa opinião, nós não merecemos e nós nos questionamos, será que Deus está mesmo na minha vida? será que Ele é mesmo na minha vida? vocês têm se perguntado isso? e Deus me trouxe aqui pra te dizer que Ele te ama que não fique se comparando com ninguém não compare a sua vida com a de ninguém cada um vai acolher o que? Panta no tempo certo se preocupe com você, com a sua vida Ele manda te dizer que tudo isso que você tem passado que tudo isso que você tem perdido são muitas perdas, muito sofrimento Deus Ele manda dizer que Ele é restituição, Ele é restauração confia e descansa não, Deus não te esqueceu, Ele não te abandonou tudo isso eu tenho um propósito te fortalecer, te preparar pra coisas grandes que estão por vir receba